E aí galera, canal IgorTV, estou aqui no serviço, olha eu, tanto de chuva Tá chovendo muito aqui em Paraná-Iba, Mato Grosso do Sul, chovendo bastante E pelo jeito, eu não vou embora tão cedo hoje Eu precisava de ir embora por causa, tipo assim, tem que trabalhar, né? Então, olha a chuva lá, mano, olha lá, tanto que tá chovendo Chovendo bastante E hoje galera, eu tô meio triste por causa, assim, porque minha avó Terça-feira, que é amanhã, dia 10, ou dia 9, não sei Eu tô meio perdido, por causa que eu tô meio preocupado É o seguinte, eu tô muito preocupado com minha avó Ela vai fazer uma cirurgia e ela tem marca passo no coração E eu tô muito preocupado com isso E eu, eu gosto muito dela Não quero que nada aconteça com ela Deus vai ajudar, com certeza Então galera Eu devo postar vídeos todos os sábados a partir das 7 horas da noite, beleza? E essas coisas vai tudo passar O vídeo vai acabar, minha avó vai melhorar Ela vai voltar a andar, vai voltar a mexer o braço Tenho certeza disso, tenho fé em Deus E isso é só uma fase É o Covid E eu falo também Que vai dar tudo certo Que minha avó chegue bem aqui Que Que ela Sai logo E começa a fazer as coisas Que ela gosta de fazer E tipo Eu não posso fazer nada Ela tá lá em Três Lagoas Ela tá em Três Lagoas Ela tá A cirurgia é amanhã Então eu me preocupo com isso Eu fico bem preocupado Com essas coisas E pra quem tem marca passo Tem muita gente Que é jovem Não tem marca passo Tem muita gente Que pratica esporte Dá aquela parada cardíaca E a maioria das vezes Tem que usar marca passo É um aparelhinho Se a gente começar a parar Essa aparelha me dá um choque O coração volte a bater E também Eu Estou com alguns projetos Nesse ano de 2022 Com alguns projetos Nesse ano de 2022 De vídeo Primeiro Vídeo todos os sábados A partir das 7 horas da noite Crescer bastante Eu quero ter mais ou menos Uns 4 a 5 mil inscritos Esse ano de 2022 Ou mais né Se Deus me ajude Eu ter Tudo isso inscritos E tipo É a vida A vida Ela é feita De Bem e mal E morte e vida Eu Penso nisso Eu penso que Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar E é isso que eu sinto Esses dias Estou agoniado Eu confesso A você estou agoniado Com isso E também nunca quero desistir dos meus sonhos Meu sonho é ser um youtuber bom Além de ser um youtuber bom Eu quero ajudar as pessoas Eu quero Conquistar as pessoas Com as coisas que eu faço Eu quero Eu quero Ajudar muita gente Pessoas que não conseguem Recarregar Gave card Eu quero Estar ajudando E já ajudei dois Esses dias É o Juan E Murilo Acho que é Juan e Murilo Os nomes Não lembro Certinho Mas Galera Aproveite a vida Aproveite a vida Que Aproveitar uma vida É só aproveitar Pois Se você É Teve Sua juventude Teve Quando você é bem pequeno Você tinha que aproveitar O máximo Depois que você Chega De maior Aos 18 anos Acima Não tem como voltar atrás Não tem como voltar atrás Você quer realizar seu sonho Você vai realizar Um dia vai Por causa Deus Te deixou Missões Aqui na terra Depois que você Compre as missões Você pode Morrer É o que acontece Depois que você Atinge a meta Dos céus Depois que você Atinge a meta Deus te recolhe De volta Para ele Por causa Você não é da terra Você é de Deus E Eu tenho certeza Que muita gente Que morreram Foi de doença Mas tipo assim Mas eu já falo Que Deus Chamou muito ele Muita essa pessoa E eu penso Muito nisso Essa doença Esse vírus Que tá Matando muita gente Que matou muita gente Esses acidentes Esses Eventos naturais Tsunami Terremoto Tudo tá acontecendo Não vem de gafanhoto Tá na Bíblia isso Tudo está acontecendo Vulcões Em erupções Tudo que você Já leu na Bíblia Tudo que Deus fala Na Bíblia Tudo que um pastor Fala Tudo que o padre Fala Tudo está acontecendo Tudo está acontecendo Tipo A pessoa vai lá Ela Tá andando normal De repente Ela pode cair E morrer A vida é assim É cheio de caixinha De surpresa A vida Sempre É isso Escute seus Pais Sua mãe Sua mãe Sua pai Sua avó Sua tia As pessoas mais velhas Suas patrões Patrô É Patrões né Mas tipo assim Eu Eu penso o seguinte Meu sonho Meu maior sonho É ajudar minha família E muito Eu quero ter bastante dinheiro Para ajudar Minha família Eu quero ter dinheiro Para ajudar Pessoas que precisam Se eu tiver Não quero ofender ninguém aqui não Mas Realmente eu quero ajudar muita gente Existe muita gente pobre nessa cidade Existe muita gente pobre nessa cidade Muita gente Que precisa De uma cesta De uma casa Tem pessoa que eu visito as vezes Que a casa está caindo Eles não tem sofá Tem sofá velha lá fora Mas tipo assim Na sala não tem Tem uma tv velha A cama É uns colchões no chão Mas tem uma cama Tem duas camas no total Mas o resto O pessoal dorme No chão Quase não tem móveis Na casa E eles moram Numa casa de madeira E tem muita gente Que eu já ajudei Eu Conheci uma pessoa Vou contar aqui a história Como que é Eu perguntei De um cachorrinho Olha aí O vídeo Da sensação Perguntei Onde você vai com esse cachorro É seu cachorro Que raça que é Perguntei Fui que fazer umas perguntas Do cachorro Aí Como que eu queria ter um Na época Um cachorro Eu queria ter um cachorro Na época Hoje eu não quero ter mais E eu perguntei Você vai com esse cachorro Será que eu posso Tem como me dar Se tem mais cachorro Se está doando Perguntei Um monte de coisa Aí tipo Até Até que Tá Nunca mais ouvi Essa pessoa Aí ele mudou De casa Onde eu Onde eu morava Na casa Onde eu morava Com a minha avó Ela é tipo O abrô do Chaves Todo mundo é família Só tem uma entrada E uma saída E E resumindo Eu vi Eu vi Amigo desse cara Que é o Pablo Eu vi Mano Eu acho O meu melhor amigo É o Pablo Pablo Guilherme Se ele estiver vendo Esse vídeo Ele vai até gostar Esse vídeo está longo Né galera Vamos resumir Pablo Guilherme Eu conheci a mãe dele Os irmãos dele A irmã Todo mundo A avó O vô Conhecendo todo mundo A tia Os tios Os tios já conheciam O Ricardo E o Renato Onde que os nomes Começam tudo com R Tudo com R Ricardo René Renata Rodrigo Todo mundo Tem um que é pastor Mas tipo assim Eu conheci o Pablo Aí tipo Eu comecei a ajudar eles Olha Igor Eu preciso Na época eu trabalhava Em prefeitura Eu trabalhava em prefeitura Eu dava muita gente Dava cesta Eu dava cesta Um monte de arroz Ceijão Carne Olha Igor Eu preciso pagar umas contas Eu pagava a conta Para os outros Eu pagava Paguei Cheguei de pagar Cheguei a pagar luz Água Internet Cheguei a dar um celular novo Novo assim Meio termo né Eu falo que é novo Porque é meio termo Que é usado Mas é novo Era semi novo O celular Cheguei a dar celular Cheguei a dar Paguei luz Conta de aluguel Até paguei Conta de aluguel Para os outros Para ajudar as pessoas Só para você ver Então galera Eu vi amigo desse Pablo Conheci a mãe Conheci a tia dele Conheci todo mundo Conheci a ajudar Ajudei bastante eles E Vocês tem que ajudar o próximo Ajudando o próximo Sempre Deus te dá o dobro Deus te dá o dobro E nunca desiste dos seus sonhos Um dia pode realizar Pois você que sonha Tem uma casa De dois Três Andar Um dia você vai ter Quer ter o seu carro dos sonhos Sua moto dos sonhos Sua bicicleta dos sonhos Um dia você vai ter Então Pensa muito bem Ajuda o próximo Ajudando o próximo Você pode Arrecadar Cada vez que você ajude uma pessoa Deus te dá um tijolo Esse tijolo Ele vai construindo Sua casa lá em cima Perto dele Do lado dele Então Se gostou do vídeo Se inscreva Curte Comente E Deixa o like Porque Através do like Faz Esperar pra muita gente Compartilhe com seus amigos Se gostou do vídeo Beleza? Então Se inscreva Curte Comente E Fui